É, lá vem o Américo, multitarefa, e agora com a tarefa número 1, consertar o pé do sofá. Você vai conseguir? Tá falando com o Américo, né? Eu sei a garanta. Tá falando com o Américo, né? Vocês vão conversar? Pode rir à vontade, pode rir à vontade, que eu vou provar pra vocês quem é o Américo. Eu vou provar pra vocês o Américo. Vou provar pra vocês. É a caixinha dele, é a caixinha dele, é a caixinha dele. Tá de olho na minha ferramenta, é? E tem resposta pra tudo. Agora, assim, olhando assim, não parece que tá com problema o sofá, né? As aparências enganam, Américo. Tem gente que acha que eu sou gordo. Eu tenho certeza absoluta disso. Você não consegue nem amarrar o tênis aí com esse barrigão enorme teu. Agora, gente, repara aqui, ó, o pé do sofá não tá frouxo, né? Tá estranho isso. Como é que pode? Tá balançando e não tá nada quebrado. Mas mesmo assim, viu, meu sobrinho? Eu acho que isso aqui é coisa pra um marceneiro. Eu já falei que eu posso resolver esse problema. Eu só preciso de uma ajuda. Ai, a minha coluna! Ai, meu joelho! Se eu tivesse que contar com a ajuda de alguém, eu tava ferrado, hein? Eu tô te falando, Américo. A gente tá sozinho com nós mesmo. Américo? Ó, eu tenho um marceneiro, amigo meu, que pode fazer um serviço bom pra você. Ué, o serviço não é um problema. Complicado é pagar pelo serviço, né? Mas já que o senhor tá me dando de boa vontade, eu vou dar uma ligadinha pra ele aqui pra ver se eu consigo resolver... É, porque deve ser uma coisa fácil. Não deve ser muito caro, entendeu? Deixa eu ver aqui. Oi? Ih, primeira. Fala aí. Televisão é rápida, televisão é rápida. Tudo bom? Não, eu tô te ligando aí pra uma indicação do senhor Rodolfo. É. Senhor Rodolfo, queijo provolone, é esse mesmo. É. Ah, você conhece? Ele não paga ninguém, é? Ah, então você conhece mesmo. Mas isso aí é coisa de família, irmão. Faz, por favor, pra mim. Olha só, eu preciso que você dê um pulinho aqui em casa pra dar uma olhada no sofá aqui. Peraí, tudo isso só pra dar uma olhada? Ô, compadre, isso aí é o preço do rim do sofá, o preço do pulmão do sofá. Isso é uma coisa absurda. Não, não vou querer, não. Pode deixar, tá bom? Você pega... Ah, fora o pé do sofá aqui. Vai cobrar por fora o pé do sofá. Meu irmão, pega o pé do sofá. Você enfia ele. Ó, Américo, olha os modos. Irmão, vou ter que desligar que meu pai tá pedindo pra olhar os modos. Américo, não estraga a minha parceria com ele, viu? Porque ele vai fazer uma estante pra mim só com os remédios novos. Parceria? É. Só tem certeza? É parceria? É claro. O cara cobra o olho da cara só pra dar uma olhadinha. Desse jeito minha conta vai parar no meio do outro olho meu. Ó, ó, ó. Olha os modos. Você tem que testar, Américo. Não deve ser caro, deve resolver algum problema. Não, pá, então vamos testar, ora. É. Ô, Américo, eu já sei. Tem que saber distribuir melhor o peso no sofá, entendeu? É mesmo? Se distribuir melhor, a gente vai saber onde tá quebrado e onde não tá. Tu tem razão, meu cunhado. De peso você entende, né, irmão? Que carro! Américo! Não! Américo! Eu acho... Eu acho que eu ouvi um crack. Ah, foi um croque. Foi um crack? Vocês estão de sacanagem! Vem cá. Ninguém vai me ajudar? Eu até ajudaria, mas eu tenho coluna no joelho. Américo, calma. Essa roupa aqui, Américo. Vem cá. Eu tô com dor na coluna, não tem condição. Vocês trocaram as dores? Tá, tá, tá. Américo, eu não sei alguma coisa, entendeu? Se eu rasgar, eu vou ter que pagar. Então, cuidado deva... Ai! Américo! Meu Deus! Ai! Ai! Você vai ficar... Vai ficar... Amém. Olha o passo do elefantinho, olha o passo do elefantinho, olha o passo do elefantinho, olha o passo do elefantinho. Aí vocês não valem nada mesmo, vocês não têm sensibilidade pela dor dos outros. O que que é ver, ô Nanny People? O que que é ver? O que que é ver, Américo? Eu cheguei lá, eles viram que a roupa estava rasgada e me dispensaram, não deixaram nem eu comer um dogão. Ah, mas aí o início de regime é assim mesmo, é sofrido. Ah, na moral, Américo, eu não tô afim de bater papo contigo e nem bater boca com você, tá? Me ajuda aqui que eu já tô hoje eu tô nervoso aqui dentro, Américo, eu já perdi até meu salsichão. Ah, que isso, eles não te ajudaram lá pra tirar a roupa? Ah, é que tá muito calor, né, seu Rodolfo, e eu tô nu por dentro, entendeu? Ah, tá, entendi, você perdeu teu salsichão e quer me mostrar tua salsichinha. Me ajuda aqui, por favor, Américo. Américo, eu já tô aqui desde cedo e isso aqui, hein. Eu não fui no banheiro não, hein, se você não me ajudar, essa roupa vai ter dois acidentes. Ai, ai, só melhora, hein, só melhora. Vou te ajudar, vou te ajudar, vou te ajudar. Ai, não, 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 Américo, não, não. Eu tô brincando contigo, claro que não é esse, é só pra dar uma atenção no episódio, tá? Eu não consigo abrir direito, Américo, é esse mesmo. Eu quero saber quem é que dá essas ideias e fica colocando essas fantasias complicadas. Ai, eu não sei, Américo, eu não sei. Quem é, quem é que faz isso, quem é que faz isso? Ai, cara, é que eu não sabia. Pô, me dá aqui, deixa eu ajudar aqui, tá? Vamos, isso aí, vai lá. Vai lá, sai voado. Vai, 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 vai. Corre. Então, Américo, conseguiu consertar essa porcaria desse sofá? Eu queria jogar ele fora, mas com você em cima dele. Eu não sei onde é que a Luciana tava com a cabeça quando achou que você poderia dar um jeito nisso. Ela tava com a cabeça em cima do percurso, né? Ai, bem lembrado, porque eu vou agora no salão dar um tapinha aqui na minha chapinha, porque hoje vai ter repeteco lá na casa do lotério. Sabe o que você faz, ô, Dorali? Você pega esse baú que você tá querendo dar um golpe, que isso aí tá na cara, que quer dar golpe, não tá? Tá querendo dar golpe, traz ele, de repente ele serve de calça de sofá aqui, sua cascavel. Nossa, como você tá estressado, hein, Américo? Você tá mais desequilibrado que esse sofá. Já eu tô numa ótima. Champanhe, caviar, sexo, viagens, compras, dinheiro. Prata é linda nessa época do ano. Ou eu dou um jeito nisso, ou quem vai ficar de perna bomba sou eu. Prontinho, hein? Acho que eu já posso ganhar o prêmio de melhor gambiarra do ano. Você tem certeza que o sofá tá seguro? Pô, se eu tenho certeza, a intenção é essa aqui, ó, dá pra enganar. A intenção não era enganar ela, então acho que não vai perceber não, ó, tá firme aí, ó. Ó, ó, ó. Tá, parece. Eu não acredito muito nessas coisas, não. Vamos chamar o que mais tem a cabeça aqui de casa, quem vai resolver isso. Esse menino que tá lendo aí, ô, ô, Miguel. Oi. Vem aqui, meu filho, rapidinho. O que que é? Aqui, dá sua opinião aqui, o que que você achou? Ficou legal? Ficou mais ou menos? Cara, eu fico impressionado com vocês. Vocês têm um dom de complicar o episódio ainda mais, meu Deus. Esse menino tá de TPM, esse menino tá normal, não. Muito estranho. Como estão? Uau! Uau! Tô gata? Aham. Tô linda, né? Linda! Linda! Alta, magra. Maravilhosa. Ai, eu tô apaixonada por mim. Delícia. Nós também. Linda, né? De 1 a 10, você me daria que nota? Você foi no salão, né? Aham. E tava fechado, né? Tava fechado com essa cara! Que violência. Que violência a gente fez. Dinda, 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 Dinda. O Américo estava fazendo uma piada, Dinda. Ele é comediante. O Américo é um grande cômico. Perto dele eu sou um comicuzinho apenas. E a gente é parecido, né, Américo? Eu sou como você. Ih, não entrou. Ô, Américo, eu sou como você. É. Mas, ô, Dinda, mas o Américo fez coisas boas aqui também. Ele consertou o sofá pra senhora. Aí. Você consertou o sofá? Consertou? É que consertei, Doralisa. Eu sou o Américo, você a garanta. Já falei. Assim, Doralisa, eu não trago só coisa boa, não. Trago problema também. Mais ou menos isso, né? Ô, Dinda, mas isso aí não importa, porque já já a senhora vaza daqui com o coroa ricaço. Graças a Deus, os meus dias vivendo na classe CDL estão no fim. Agora só vou conviver com o pessoal da classe AAA. Olha. Mas que sorte, é tudo que eu precisava, viu? Uma coroa pra me sustentar. Elas gostam de garotão com corpo esculpido, não velho de milinguido, tá? Ai, gente, pelo amor de Deus. Cada assunto, eu tenho muita coisa pra fazer, dá licença, tá? Pelo amor de Deus. Dê-me livre, guarde. De nada, Américo. De nada o quê? De nada o quê? Eu te salvei com a Dinda. Me salvou, ficou me esculhambando, me sacaneando. Eu te esculhambando. Agora ela tá tranquilaça. Calma. Calma. Tranquilaça. Fica calma, fica calma. Tu ouviu o que ele fez comigo? Ai, ai, ai. Calma, 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 calma. Ai, ai. Calma. Que que houve? Que que houve? Eu acho que alguém sentou numa determinada poltrona. Eita. Quem foi o idiota, o imbecil, o inútil, o encostado, que roubou o pé da minha poltrona? Essa descrição combina com o Américo. Beijola, seu X9 desgraçado. Vocês são malucos. Vocês quase me deixaram sem andar. Coé? Ô, Dinda, calma aí. Semana passada a senhora saiu com um amigo meu, falou a mesma coisa, mas com um sorrisão no rosto. Agora eu não tô entendendo isso. Ai, Dinda. Para de falar, você quer ficar de castigo, quer ficar sem sobremesa? Ai, Dinda, que isso, Dinda. Se ela tá nervosa, se ela tá nervosa. Não, vem aqui, descansa, descansa aqui um pouquinho. Se ela precisa relaxar. Eu não vou mais intimamente, porque eu não tô... Ai, Dinda, Dinda, peraí. Ai, meu Deus. Peraí, o capeta tá querendo puxar ela pro inferno. Resgata. Ai, Dinda. Ai, 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 calma. Olha, foi isso aqui que faltou. Quase sumiu. Américo, foi você que roubou o pé da minha poutrona. Américo. Eu achei que esse pé ia poder me dar uma mãozinha. Uma mãozinha? Uma mãozinha quem vai dar agora? Só...